Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e acabei de assistir o primeiro episódio da segunda temporada de Loki. E olha, sensacional. Muito bom mesmo, uma correria sem fim. Não parece que há poucos meses atrás a gente estava vendo aquela sonolência que foi Invasão Secreta. Nesse caso é uma correria sem fim. É um episódio muito corrido, muito rápido, com diversas informações que vale a pena até assistir mais de uma vez o episódio. Porque é muita informação para 40 e poucos minutos de série. Mas é muito interessante. Eu gostei demais, eu gosto de coisas mais dinâmicas. O episódio é extremamente dinâmico, é extremamente rápido. Voa, passa voando. Quando vê, já foi. Mas basicamente o que está acontecendo nesse episódio? Ele começa justamente logo depois do último episódio da temporada anterior, quando o Loki cai naquela TVA que ninguém reconhece ele. E começa a aparecer imagens do Kang lá, ou do aquele que permanece. E aí fica tudo muito confuso. Será que mudou a linha do tempo? O que está acontecendo? E aí percebe-se que ele, quando fica todo distorcido daquele jeito, ele está trocando de tempo. Ele está indo para o passado, para o futuro, para o presente. Então basicamente é isso. E ali ele se dá conta que estava no passado, justamente quando ele cai no presente, que estava tudo exatamente igual à primeira temporada. E aí todo mundo reconhece ele. É óbvio. Inclusive o Mobius, todo mundo reconhece. E aí começa a mostrar as variantes, as linhas do tempo, que estão se ramificando sem parar. E isso está colapsando tudo. Está colapsando a TVA e está tudo muito insano. E aí a ideia realmente é podar essas linhas do tempo todas. Só que aí tu acaba destruindo universos. E muita gente não quer isso. Inclusive a B-15, que é totalmente contra. Então a B-15 e o Mobius são chamados lá para o júri, lá para os juízes. Onde está o pessoal lá que está realmente coordenando a TVA. E eles ficam ali debatendo realmente se vão podar ou não. E conseguem convencer esse pessoal aí a não podar as linhas do tempo. Porque acaba destruindo vidas de muitos universos, de muitas pessoas. Então a ideia, por enquanto, é continuar as linhas do tempo se ramificando. Mas ir atrás da Sylvie. Porque ela realmente foi a causadora de tudo isso. Mas enquanto tudo isso acontece, o Loki está para lá e para cá. Entre passado e presente. Trocando de linha do tempo. E aí eles vão atrás de um local lá embaixo, no subsolo da TVA. Que encontra realmente um personagem que é sensacional. O Oubi. O cara é muito bom. Porque ele repara coisas que estão com defeito realmente. E ele está lá há o maior tempão. Inclusive ele viu Mobius há 400 anos atrás. Depois nunca mais viu absolutamente ninguém. E aí o Loki fica no presente e indo para o passado. Encontrando o Ouroboro. Sim. Ele fica para lá e para cá nisso. E aí as linhas do tempo ficam conversando entre si. E o Oubi vai lembrando de coisas do passado. Da época em que o Loki estava lá conversando com ele. E lá ele criou algo para resolver esse problema do Loki estar indo para lá e para cá nas linhas do tempo. Ele cria um aparelho. Só que isso é muito arriscado não só para o Loki, mas para o Mobius. Porque o Mobius vai ter que ir ao coração da TVA. Onde fica todas as linhas do tempo lá. Onde controla as linhas do tempo que estão se ramificando. E a partir daí ele tem que ir lá e ele vai envelhecer com o traje e pode morrer. Tem um tempo todo certinho para isso acontecer. E colocar lá esse aparelho que foi feito num tempo certo. Para o Loki realmente voltar a sua linha do tempo e resolver esse problema. Podando todas as suas ramificações. Ou então se perdendo na linha do tempo. E o Mobius morrendo. E aí é correria para tudo quanto é lado. Até resolver isso. Uma cena bem dramática. Muito boa realmente. Quando todo mundo está achando que o Mobius não vai conseguir. Que ele está prestes a ficar preso ali. Que ele vai morrer. Ele está voltando. E o Loki não consegue voltar para resolver esse problema. Quando está todo mundo achando que o Loki vai se perder na linha do tempo. Ele volta e empurra o Mobius. E eles caem lá de volta. Então o problema foi resolvido. Mas tem outras coisas. Porque as linhas do tempo estão crescendo cada vez mais. E isso está sobrecarregando a TVA. E eles vão ter que resolver isso. Enquanto uma equipe gigantesca de agentes da TVA estão indo atrás da Sylvie. Então basicamente o episódio é isso. E aí corta para as cenas pós-créditos que a Sylvie cai em 1982 no McDonald's. E ela fica por ali e é apenas isso. A cena pós-crédito não tem nada de mais. Um episódio bem interessante, bem legal, bem corrido. Que eu preciso assistir de novo para pegar mais detalhes. Eu vou trazer mais detalhes aqui também. Mas se você não conhece o Podgeeks. Quer saber absolutamente tudo agora sobre a série do Loki. Vai ter muito vídeo de análise. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like bacana para saber absolutamente tudo sobre a segunda temporada de Loki. Eu volto com mais vídeos agora mais completos. Que eu vou assistir esse episódio de novo. E anotar detalhe por detalhe. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa. E mais um vídeo falando tudo sobre Loki. Até mais.